Música Como é que é pessoal daqui ao Rise e estamos aqui em mais um grande episódio de Assassin's Creed 3 e vamos falar com o velho depois de uma rixa Estão a assaltar a casa dele e a gente, como bons samaritanos, andemos a casa dele E agora? Uou Música Música Desculpa Não é sua culpa Este lugar todo está pronto para descer Música Música De qualquer forma, quem é você? Meu nome é Radohangado Certo Bem, eu não vou até tentar pronunciar isso Agora, me diga por que você está aqui Música 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 Então, nós temos trabalho para fazer. Você é um espécie de ferro. Um nada. Você e todo o seu tipo. Living em um deserto. Oblivios aos verdadeiros maneiros do mundo. O que os templários queriam? O que eles sempre queriam. Controle. Eles veem uma oportunidade nas colônias. Uma chance para novos começos. Não afetados pelo caos do passado. Isso é por isso que eles apoiam os britânicos. Aqui eles têm uma chance para ilustrar os méritos deles. Um povo em serviço aos princípios de ordem e estrutura. Eu vejo o que vai acontecer se eles funcionarem. Eles têm que morrer, não é? Todos eles. Mesmo o meu pai. Especialmente o teu pai. Ele é o que mantém tudo junto. Fada. Um homem rude. Passei tudo. Agora desta vez tive tudo certo. Pô. Não. Não tive. Não tive nenhuma progressão certa. Então eu treinava em correr, em cair, em lutar, em lutar, em caixar, e para cada leção que preocupava o corpo, havia dois que preocupava o mente. Lá, linguagem, filosofia, lógica, artes. Achilles ensinou a maioria dos assassinos e templários. Seu estruturas, origens e propósitos. Centros de histórias condensados em um pouco curto dias. Eu disse-me sobre os homens que me mataram. Eu disse-me sobre a minha cidade, de Charles Lee, e a minha promissão a ele. Achilles explicou-se que Lee e seus seguidores eram templários, e que eles foram dirigidos por ninguém que meu próprio pai. Se eu fossem servir a ordem, esses homens seriam meus objetivos. Então eu trabalhei mais difícil, aprendi mais... Bom dia. Você também. Você está fazendo uma viajada? Eu decidido fazer algo específico com a casa. E você vai me ajudar. Espere! É isso. Vamos comprar, fazemos compras? Será? Boston Opa, Boston Opa, opa, opa Não se espere Desculpe Vamos lá Este lugar é incrível As pessoas, os sonhos e os rios Eu posso caminhar essas ruas por dias e não sei nem a half das suas maravilhas Eu pensava o mesmo que você durante um tempo Estas dias, eu prefiro muito o quieto do país Mas há muito vida aqui Há tantas oportunidades Para um pouco, meu filho Para um pouco Se alguém se mete comigo, eu vou matar a sua gente Há uma barriga perto de aqui Você vai comprar os objetos na lista Dizem onde a barriga está E eles vão ver que está Entendeu? Sim Boa Você também vai precisar um novo nome A sua pele é É verdade Que você pode passar por uma Com o sang de Espanhol ou Itália É melhor para pensar um Espanhol Que um nativo E ambos ainda são melhor que eu Isso não é verdade O que é verdade E o que é Não sempre é o mesmo O que você me chamaria? Então Conor Conor Sim Esse será o seu nome Conor Ok então Vamos lá Vamos lá As paisagens Têm aqui as paisagens Têm aqui as paisagens Estava aqui a cair Sincronizar Aí está E agora vamos para onde? Têm aqui Têm aqui Gostol consists Operador Lular Mas as É algo que você possivelmente precisar. Ei! Olá! Eu cresço cansado disso. Parece que cada dia a nova taxa é levante. Eu tenho que fazer isso. Tudo sem o nosso aviso. A revidão. Você perdeu? Eu preciso os itens na lista. Você vai pagar com a moeda ou com a trade? Algumas coisas eu tenho, algumas eu não. Lumber é difícil de comprar, desde que o meu aviso foi desistido. Eu tenho as ferramentas e as ferramentas. Também as ferramentas. Então, onde você quer que isso entregue? O nosso aviso está perto da casa do Estado. Eu deveria voltar para o Achilles. O que você vai fazer? Ali é o nosso aviso. Para a Nova York ou a Virginia? Certo. Qualquer. A lista está a dobra. Rocha e para todos. O que é que se passa aqui? Estamos indo para a casa de Customs para pôr uns quipos aos Lobsteres. O que aconteceu? Isso é o que vamos descobrir. Segue-me. Nós vamos arrastar algumas pedras de preto. Com mim, para King Street. Vamos mostrar-lhes! Vamos para a casa de Customs, para uma espécie. Vem lá! O que é que se passa aqui? Um nervoso, eu disse. Vamos acabar com a pressão! Vamos embora? Vamos embora daqui? Vamos embora daqui? Tantos! Eu digo de novo, disperse! Congregando neste modo é fornecido. Nós não vamos de qualquer lugar, bug! Ei! Por que você voltou para a Inglaterra? Não pode vir de este caos! Volte para sua casa, e todos serão perdidos! Nunca! Não até que você responde para seus crimes! Você está certo, Talos! Você não nos preocupa! Nós não estamos com medo! É isso... meu pai? Sim. O que significa que o problema é um pouco curto. Eu preciso que você seja convidado. Um cumpristo. Esta pessoa é uma pauta-caca. Ele não permite ele a ligar o fuso. Mas... Mas nada. Faça o que eu digo e vá! 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 Você cumpristo! Ele não me atirar! Ei Lobster! Vá! Fira a sua pequena arma! Vá! Não me atirar! Ai eu não me atirar! Você é um cumpristo! Vá! Me atirar! Você está aí! A doente da vida! Eu peço ao que é de casa! Eu peço ao fim de casa! Deu! Isso aí! Lá! Detetado? Por que eu posso ter sido detetado? Oh minha Nossa Senhora! Detetado? Vai, anda lá! Anda lá massa! Você não pode ajudar a fuzgar nesta prudida? Boa! Você lá! O que é todo o fuz? Fio na casa da cidade. Não me vejo, Muss, tu não me vejo, Muss. 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 Não me vejo, Muss.